Quem vai viajar no fim desse ano já percebeu, os preços estão mais altos. Só que as empresas aéreas não estão comemorando não, elas amargam prejuízos em 2012. A explicação dessa contradição, você vê na primeira reportagem sobre o setor aéreo de Alain Severiano e Bartolomeu Clemente. O ano em que os brasileiros mais andaram de avião. O ano em que as empresas tiveram um prejuízo milionário. Foi o ano em que a UFJ morreu. Foi o ano que termina com disparadas os preços das passagens. O trecho é Brasil e Belo Horizonte, hoje à noite, 1.404. O dinheiro máximo, que tal 4.700 reais e o Recife ida e volta na virada do ano? Acho que tá caro. Pois passar o Réveillon em Fortaleza e voltar pra São Paulo de avião pode custar 7.800 reais. Mas ele tá alto ainda, porque se não tiveram, tá alto. O turismo, o turismo é aquele do momento que é o sol que tá aparecendo, não visitar a família. Se torna impraticável. Alta no preço, neste segundo semestre, encerrou um longo período de passagens mais acessíveis. Nos últimos 10 anos, houve alguns repitos. Mas a tarifa média, que em 2002 era de 498 reais, caiu para 272 reais em junho deste ano, já corrigida pela inflação. Esse cenário fez o avião ultrapassar o ônibus, como meio que mais transporta passageiros, em viagens de longa distância. Mas por que esse salto dos preços agora? Primeiro, tem mais gente viajando de avião do que no ano passado. E as empresas diminuíram o número de assentos disponíveis. Então, vamos ver. A redução da oferta é a mesma coisa que fazer do que vender água no deserto. Ou seja, vou vender para o preço que querem. As empresas dizem que a maioria das passagens foi vendida a preços mais baixos. E que só quem deixou para a última hora acabou finalizado. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura de custos maiores, já que cabe de petróleo, então houve uma ligeira, que é uma significativa, mas uma ligeira recuperação de preços no final de ano. O preço da tarifa no mesmo gol, ele varia em função da antecedência com que a passagem é comprada em relação ao tempo do gol e a velocidade com que esse mesmo gol vai enxergar. Nesse ponto de ano, nós temos uma parte de ocupação dos gols mais altos. O que faz com que as centros mais caras, ou tarifas mais caras de assentos, sejam como essa milhada. O aumento dos preços veio depois de um ano ruim para as companhias aéreas. Elas amargam prejuízo de mais de um bilhão de reais. Mas como explicar a crise no balanço das empresas, se esse mercado continua crescendo? O movimento dos aeroportos é intenso. Em 2012, o Brasil deve bater um novo recorde no número de passageiros transportados. São mais de 100 milhões de passageiros, quase três vezes o número de 2013. Depois de um período de crescimento, com a classe C, renda e emprego em alta, as empresas dizem que foram atingidas pelo que alguns chamam de tempestade perfeita. Até a condução de muitos fatores negativos, o aumento do quinozene de aviação e a alta do dólar, impressionam o próprio preço do combustível, além dos gastos com aluguel de aeronaves e manutenção. Elas culpam ainda o reajuste das tarifas aeroportuárias e a forte pisada no freio da economia. Pois a técnica de crescimento de dois dígitos, ano sobre ano, é o primeiro ano que a gente está crescendo abaixo de 10%, ao redor de 7% a 8% no mercado mais brasileiro. A saída foi cortar custos e 2012 termina com uma cor a menos no pátio dos aeroportos. O cliente da UMG saiu de cena. A Gol fechou a companhia um ano depois de cobrá-la e demitiu 850 funcionários. Eles não fazem o enfrentamento necessário com o governo para diminuir os custos, preferem diminuir no trabalhador, não dando o reajuste salarial de 6% e demitindo e deixando que quem explique trabalhe mais para ter certo que os jornais. Qual custo de margem da demissão de 850 pessoas nas 10 pessoas? É, sem dúvida nenhuma era um custo alto, nem bem menor, porque o custo de demissão de 17 mil pessoas que trabalham na Gol, hoje a companhia aérea com prejuízo de 1 milhão de reais, não tem nada de 9 milhão de reais. Tem, obviamente, uma situação de estrangria e eficácia importante. Nós estamos tomando todas as medidas que estamos trabalhando com as medidas iniciais justamente para mitigar esses efeitos, esses impactos. Para esse especialista em aviação, o prejuízo também é reflexo de erros e estratégias cometidos pelas empresas. Houve agressividade demais por parte das companhias aéreas, muita compra de muitas aeronaves. E esse número de aeronaves acabou se verificando que foi além do que o país está pronto hoje para absorver rentavelmente. Ninguém mais do que o passageiro torce para o mercado saudável. O crescimento do setor, bem que a família de Enriane, compraram as primeiras passagens de avião. Um pouco de medo. Por quê? Estou no direito, nunca fui, né? A essa altura, o aumento de voar já deve ter passado. Com o aumento recente das passagens, fica o medo de não poder repetir a experiência. Todos estritos vivem em curso do passageiro. O passageiro não pode pegar essa conta. Na reportagem de amanhã, você vai entender por que muitas vezes uma passagem nacional é mais cara do que uma para o exterior. E como o corte de custos das empresas afeta o consumidor.